Salve, salve, nação! Nação, vamos embora com mais um vídeo aí, né? Após o Flamengo vencer o Flamengo por 2x0 e no sábado aí, né? O Flamengo já embarcou já para Equador, já deve estar desembarcando lá, né? Dependendo do horário que tu assistir esse vídeo. E nessa quarta-feira, o Flamengo enfrenta o Alcas, que, se eu não me engano, é o atual campeão nacional, né? Então, é um adversário que no âmbito internacional aqui na América do Sul não tem tanta relevância. Mas no seu país acaba tendo um pouco, né? Então, temos que respeitar o adversário, chega lá, o Flamengo joga a bola e ganha os 3 pontos e depois volta para o Rio de Janeiro, né? O Flamengo viaja com o Gabigol, né? Ainda não se sabe se o Gabigol vai jogar ainda ou não, por causa dos problemas que ele citou após o jogo do Fla-Flu. E o Thiago Maia é desfalque, né? Se eu não me engano, o Pablo também é. Então, vamos embora para mais um vídeo aí. Vai deixando seu like aí, a sua opinião. Então, agora é Libertadores. Esquece Fla-Flu, esquece Carioca. Agora pensa aí em Libertadores, né? Deixe seu like e a sua inscrição para ajudar o canal. Será que a altitude vai atrapalhar o Flamengo? Então, vamos embora para mais um vídeo aí. Deixe seu like e a sua inscrição para ajudar o canal. E aí, créditos ao canal da ESPN Brasil. Link na descrição como créditos. Vamos embora para o vídeo. Valeu! Prisma demais. Aline Nascimento e o Gustavo Zupac estão posicionados no palco, na cidade que vai receber Alcas e Flamengo. Conta para o fã de esportes, Lili, onde vocês estão? Para você, boa tarde, imagino eu, né? Boa tarde para você, Lili. Boa tarde, Malta. Para você, para todos do estúdio, ao fã de esporte aqui em Quito, duas horas a menos, né? Então, ainda boa tarde. Um boa tarde gelado, né, Zupac? Tá frio, né? Tá muito frio. Vocês perceberam pelas vestimentas, né? Quanto tarde, temperatura? Boa tarde, amigos. A última vez que eu vi estava 14, mas eu sou friorento. Falei que é a sensação de 12 para menos. Tá, justo, justo. 14 com sensação de 12,5. É isso, tá frio. Tá frio, tá gelado e do nada começa a chover, depois para. Então, essa é a previsão ao longo da semana e principalmente na quarta-feira, né? Quando acontece o jogo entre Alcas e Flamengo. É uma temperatura que pode atrapalhar de alguma forma? Já tem a parte da altitude? Como é que você acha que isso pode ajudar ou atrapalhar o Flamengo em campo, Lili? Pode ir de alguma forma, sim. Porque existem três contextos. Existe contexto da altitude, que claro que atrapalha. São 2.850 metros acima do nível do mar. Não é a pegada a La Paz, mas incomoda, atrapalha. Esse é um ponto. A gente não sabe ainda ao certo qual é a qualidade do gramado do estádio Gonçalo Pozo Ripalda, que fica no sul. A gente está na zona norte aqui de Quito, que é a zona da LDU, por exemplo, né? Que é o maior time da cidade. O Alcas fica na zona sul. A gente não sabe qual é a condição do gramado. E pelo que a gente sentiu aqui na pele e tem conversado com as pessoas da região, aqui da cidade, durante o dia sempre muito calor, dia bonito, gostoso, a tarde para o fim da tarde chove. Então há chance de o Flamengo pegar a altitude com o gramado que nós não conhecemos ainda, com chuva. Ou logo depois da chuva. Então são pequenos elementos que vão se juntando e que podem sim ser algum tipo de obstáculo. Até acho que podem ser o maior obstáculo. A gente vai aprofundar isso de hoje até quarta-feira, porque acho que do ponto de vista técnico, a resistência que o Flamengo vai encontrar do Alcas talvez seja até menor do que a resistência que vai encontrar da altitude aqui de Quito. Agora, Zupac, você falou em vários detalhes, né? A gente já vai falar sobre jogadores em específico, o Gabigol, que a gente ficou naquela. Ele vem ou não vem, acabou vindo. Thiago Maia não veio. Mas antes disso, quero te fazer uma pergunta. Faça. Porque o Alcas é um time que é estreante na Libertadores da América, que em 2012 ganhou a Série C do Campeonato Equatoriano, 2014 a Série B, e no ano passado, pela primeira vez, alcançou a elite do futebol equatoriano. Se torna uma obrigação para o Flamengo vencer o Alcas fora de casa? Não diria obrigação, mas é muito factível que isso aconteça. O Alcas é o atual campeão equatoriano e ele tem que ser respeitado por isso. Mas hoje ele é um time bem diferente daquele que venceu a última edição do Campeonato Equatoriano. Diferente em nomes, diferente em peças e diferente em tipo de jogo. E é por isso que eu acho que o Flamengo é muito favorito para o jogo de quarta-feira. O que é, ou quem é o Alcas como característica? O Campeonato Equatoriano está no começo ainda, foram poucos jogos. Mas até aqui o Alcas é um time que não bate 38% de posse de bola em média. É um time que não joga com bola. É um time que tem em média 9 finalizações a favor por jogo, mas sofre em média 20. É o time que mais sofre finalizações no Campeonato Equatoriano. É o segundo time que menos tem posse de bola dentro do Campeonato Equatoriano. Então, tecnicamente, é um time bastante limitado. E é um time que está se reencontrando depois que os jogadores saíram campeões equatorianos que foram. Então, assim, há uma diferença muito grande entre Flamengo e Alcas. Acho que, pensando em modelo de jogo, comparando com o que a gente acompanhou no Maracanã no último sábado, que o Flamengo enfrentou um time que exige muito de você, que é o Fluminense, que é um time que costuma dominar as ações e exige sempre uma estratégia e tal, o jogo de quarta-feira é completamente diferente. Pelo que eu vi do Alcas e eu assisti boa parte dos últimos jogos do time do técnico Cesar Farias, vai ser um Alcas que vai ficar lá atrás, que vai tentar contra-atacar o Flamengo. E o Flamengo vai ter que jogar como o Flamengo, com a bola, se impondo, tendo paciência, circulando a bola na altitude para encontrar o espaço. Em todo esse contexto técnico, eu boto o Flamengo muito favorito para o confronto. A obrigação eu vou deixar de fora, mas o Flamengo é amplamente favorito, porque o Alcas tem se mostrado um time muito limitado e um time que abre mão de ter a posse de bola e o Flamengo costuma se impor contra esse tipo de adversário. Agora, falando em elencos, tem um detalhe, o Alcas perdeu dois principais jogadores da última temporada, o artilheiro e também o que foi eleito o melhor jogador da competição, o zagueiro. Ou seja, isso daí também ajuda a, não enfraquecer, mas dar pontos positivos a mais para o Flamengo, que tem um elenco mais robusto. Exato, mais robusto e que se conhece mais. O Alcas vem no processo de transformação. Por exemplo, corintiano e atleticano de BH. Vou falar o nome aqui que vocês conhecem, que foi contratado pelo Alcas e que estreou, veio do banco no último jogo, no empate contra o Libertá de Loja, 2x2 pelo Campeonato Equatoriano. O Scorpion, Romulo Otero, o venezuelano que bate bem na bola, o Otero foi contratado e estreou pelo Alcas, jogou 25 minutos no último final de semana. Não sei se será titular contra o Flamengo, talvez ele seja preparado nos próximos jogos para isso, mas é um time de poucos destaques individuais. Então, a gente está falando de um Flamengo que vem sem o Arrascaeta, é verdade, é um baita desfalque. Vem sem o Thiago Maia, não sabemos ao certo o que tirou o Thiago Maia do jogo. Vamos descobrir quando o Flamengo chegar aqui, que vai ser na madrugada do Brasil, mas é um desfalque importante também. A informação que a gente tem é que o Gabriel viaja, né? O Gabigol viaja mesmo com as suas dores musculares no adutor, mas é um Flamengo muito forte contra um Alcas que vem buscando referências individuais. E é um Flamengo, né, Lili, que vem com um pouco mais de confiança. A gente está acostumado a ver o Flamengo nos últimos jogos tentando encontrar um caminho. Mesmo que não tenha sido um jogo fantástico contra o Fluminense, é inegável que a vitória, como foi na final, traz um Flamengo para a estreia aqui em Quito mais confiante do que em outros jogos do Campeonato Carioca, por exemplo. É, a confiança é maior, né? E antes de devolver para os amigos aí do estúdio, eu quero fazer uma última pergunta para o Zupac. Vai. Gabigol, banco ou titular nessa partida? Pois é, eu acho que ele será titular, mas me chamou muito a atenção, e certamente os companheiros vão discutir muito isso, a declaração que ele deu no pós-jogo, né, em que ele chegou no Vitor Pereira e falou, mister, eu quero voltar a ser retrovante. É, porque o Gabriel entende que nesse modelo de jogo que o Vitor Pereira vem tentando implementar no Flamengo, a figura do segundo atacante, porque o Gabi não é um ponta, o Gabi é um segundo atacante passeando ali por trás do Pedro, perto dos meias. O Gabriel entende que no desenho atual do Flamengo, essa figura participa menos, porque o Flamengo tem buscado muito jogo pelos lados do campo, diferentemente do ano passado, que era um jogo muito por dentro, e isso desfavorece o Gabriel. Entendo o ponto de vista dele. Mas aí o Vitor Pereira tem três caminhos para seguir. Primeiro caminho é ouvir o Gabriel, devolvê-lo à função de centroavante e estabelecer um duelo, porque se ele quiser ser centroavante, teremos um duelo, Gabriel ou Pedro. E aí a minha opinião hoje, se tiver que escolher entre um dos dois para ser centroavante, hoje eu escolho o Pedro e eu sento o Gabriel no banco. Segunda opção é o Vitor Pereira moldar o desenho do time atual para tentar privilegiar mais a figura do Gabriel como segundo atacante e diminuir esse desconforto dele, segundo caminho. Terceiro caminho do Vitor Pereira, que é o mais drástico, é ignorar o que o Gabriel falou e tocar o baile. E aí ele decide se o Gabriel continua jogando ou se ele tira o Gabriel. Mas eu achei bastante interessante, eu achei bastante maduro por parte do Gabriel e eu tenho visto um Gabriel mais maduro nessa atual temporada, ele se colocar dessa forma e ele pleitear junto ao técnico o que ele, Gabriel, entende ser a melhor maneira de jogar. A gente vai acompanhar nas próximas escalações, quarta-feira, do próximo sábado, na Copa do Brasil, o que é que o Vitor Pereira absorveu dessa conversa com o Gabriel e os efeitos que isso terá dentro do time do Flamengo. É isso então, Zupac. Pois é, eu devolvo aí para vocês no estúdio, né, uma decisão difícil e polêmica do Vitor Pereira. E aí, o que vocês acham? Boa, boa, eu acho que é um bom gancho. Obrigado, Lili, um abraço ao Zupac. Eles voltarão ao longo de toda a programação com essa super cobertura do duelo Alcas e Flamengo, a estreia do Rubro Negro, o atual campeão da Libertadores na competição. Eu acho que esse é um debate importante para a gente ter. Hashtag SPNFCBR, Gabigol. Você entende ele ser banco? Nessa questão dele querer, de repente, voltar a ser a função do 9, uma vez que agora ele usa a camisa 10. Mas a função do 9 é isso? É Pedro versus Gabigol. Não parou ímpar agora para ser titular, você escolhe quem? Zinho, a gente já já... Fabricião, já prepara essa declaração do VP para a gente ouvir o que ele tem a falar do Gabigol, mas eu quero ouvir o Zinho antes. Zinho, queria que você falasse o que você pensou e aí nas rodas no Rio de Janeiro, quando... Primeiro sai a escalação, Gabigol no banco, ponto. Aí tem o desenvolvimento do jogo, como é que rola a partida. Pedro jogando, inclusive, muito bem, fazendo o gol e participando do primeiro gol do Ayrton Lucas na preparação. Não é ele que dá a assistência, mas ele que faz a preparação ali da jogada. A declaração do Gabigol, Zupac entendeu que ele foi muito maduro na posição. VP também falou, a gente já vai apresentar. Temo? Então já vamos com o pacote completo. Vamos ouvir VP e vamos entender o que o Gabigol pensa também. E o Gabi, que é um jogador fundamental para nós. É um jogador fundamental para nós, um jogador importantíssimo, capitão de equipa, portanto, muito importante. E eu estou a contar muito com ele, muito com a ajuda dele, porque não tenho dúvidas nenhumas da qualidade que ele tem. Agora, entendemos que, até pelas características do adversário, precisávamos de verticalidade no momento de tanto uma pressão mais forte como verticalidade no momento de encanhamos bola. e o Gabi também teve uns dias de fora, parado, a debular aquela pequena lesão que tinha no adutor. Eu entendi que, durante mais ou menos 15 dias, trabalhámos bem este jogo. O Cebola e o Mateus França são dois jogadores que, para mim, até determinada altura do jogo, iam ser importantes. E, estrategicamente, foi isso que decidi. A conversa é com o Gabi, tudo bem entre nós. A conversa honesta, frontal, e ia contar com ela já para o próximo jogo. Vamos lá. A gente tem também a declaração do Gabigol, que foi a seguinte. É sempre estranho ficar no banco, mas, no penúltimo treino, eu falei com o Vitor. Falamos sobre algumas coisas. Vamos conversar clara. Eu falei que queria voltar à minha posição natural, que é centroavante. E ele seguiu. Com esse esquema de três zagueiros, com os times jogando mais por fora, eu optei por voltar à minha posição. E aí, eu disputo com o Pedro. E ele optou pelo Pedro. Zinho, você está nesse mundo do futebol há muito tempo. Eu acho que, quando as partes sabem, né, Silas, lidar com sabedoria, com maturidade, é sempre o resultado pode ser bom. Mas, é uma imagem significativa no Flamengo atual, o Gabigol no banco. E eu queria que você falasse um pouco sobre esse episódio, como você imagina, de agora em diante, isso é luta por oposição. Bom, é... Assim, especificamente falando do jogo, se a explicação foi essa, o Gabigol ficou alguns treinos de fora, ele trabalhou muito taticamente a equipe, e foi nítido. O Flamengo deu a bola no primeiro tempo para o Fluminense, né? O Vitor Pereira assumiu que o Fluminense é um time que joga com a posse de bola, e ele quis competir muito, marcar muito. E eu enxerguei dessa forma o primeiro tempo. Foi um Flamengo sem uma criatividade no meio campo, o Fluminense tomou conta ali no meio campo, mas foi um Flamengo muito mais competitivo, porque o Matheus França e o Everton Ceborinha cumprem, taticamente, muito mais do que o Gabigol e o próprio Arrascaeta, né, se estivesse à disposição. Então, foi uma coragem do Vitor Pereira optar por um sistema de entregar a bola para o Fluminense. Achei o primeiro tempo o Fluminense até um pouco melhor, com umas chances mais claras, né? O Flamengo também teve suas chances, mas muito na transição ofensiva, para o que ele montou. É uma convicção que ele tem de três zagueiros, e aí, a fala do Gabigol, eu entendo também, porque, realmente, com três zagueiros, com dois alas e jogando com dois jogadores mais pelo lado, que é o caso do Cebolinha e do Matheus França, o Gabigol não se encaixa para fazer isso, fisicamente, recompor como o Matheus França fez essa recomposição pelo lado direito. O Flamengo se defendeu no 5-4-1. O Pedro, mais à frente, uma linha de quatro, que era o Matheus França o Thiago Maia, o Gerson e o Cebolinha, e uma linha de cinco, porque o Varela e o Ayrton Lucas baixavam na linha dos três zagueiros. Fechou, bloqueou o Flamengo, foi competitivo, brigou muito, mas é um Flamengo diferente daquilo que a gente viu há muitos anos. Eu até vi atentamente, ouvi atentamente, a fala do Zupac para o jogo contra o Alcas. Ah, porque aí vai ser o Flamengo que propõe o jogo. Não foi o Flamengo contra o Fluminense. O Flamengo contra o Fluminense não propôs o jogo. Foi ao contrário. E o Flamengo teve o sucesso. A gente vai falar sobre o jogo, né? Mas te respondendo, acho que a fala do Vitor Pereira é perfeita. Ele entendeu que, fisicamente, ele precisava de um time dessa forma. E o Gabigol não se encaixaria para aquele momento. Mas ele, ao mesmo tempo, fala, até certo momento do jogo, eu precisava desse sistema tático. E ele prendeu e marcou o Fluminense. O sistema que jogou ontem não joga nem o Arrascaeta. No sábado. Não joga nem o Arrascaeta. O Arrascaeta não vai correr atrás do lateral. Não joga o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro não corre atrás do lateral. Não joga o Gabigol. O Gabigol não vai correr atrás do lateral. Se esse for o sistema, o Flamengo encontrou um jeito de jogar contra o Fluminense. Mas esse é o sistema ou é o sistema contra o Fluminense? Mas aí é o seguinte, o que dá certo vai ficando. Sim, tem essa? E o que dá certo vai ficando passa a ser incorporado e definitivo. Por exemplo, a relação dos três zagueiros. Isso é definitivo no Flamengo. Semana passada, eu falei aqui, eu não vejo como o Flamengo voltar atrás nos três zagueiros. Eu disse, eu acho que o Matheus vai jogar no ataque do Flamengo. Era a minha impressão. Por quê? no Corinthians, no Corinthians, ele precisou dos miúdos para ter velocidade e força na marcação. Mas como ele tem o Everton Cebolinha que tem velocidade e força, ele botou o Cebolinha. Aí botou o Matheus também para fazer isso. Então, o técnico do Flamengo, ele só está adotando a sua filosofia de jogo, montando aquilo que ele entende. E agora o lado da velocidade inverteu, né? Inverteu. Era o Rodinei. Era o Rodinei. Agora é o Ayrton Lucas. Ayrton Lucas foi na esquerda. Então, nesse jogo contra o Poçante Alcas, aí o Flamengo pode voltar a ser aquele Flamengo do Toque Mevoi. Mas será que vai ser? Toque Mevoi. Por quê? O time da pegada, o time que vai jogar no final de semana no Carioca, ele pode tirar. Então, voltar com os caras que entraram no segundo tempo. Jogar com o Filipe, jogar com o Vidal. só que no Toque Mevoi. E Mevoi. Pim, pam, pum, vai tocando a bola, vai chegando e vai elaborando o jogo. Mas se o Alcas foi isso que o Zupac falou ali, que dá a bola para o adversário, mas sofre 22 finalizações por jogo, então, ou seja, marca mal. Isso também quer dizer que o Alcas marca mal, porque se você dá a bola para o adversário para contra-atacar e mesmo assim você sofre 22 finalizações, diz que é média, não é que tem 9 e sofre 22, ou seja, deve marcar muito mal. Agora nós estamos falando de um time que vai jogar no próximo domingo, agora com uma vantagem, primeiro ele precisava ganhar do Fluminense. Então agora, será que há tanta necessidade de ser o mesmo esquema agora? Será que ele vai de novo, aí eu preciso pressionar o Fluminense, eu preciso fazer isso? Ou o segundo tempo mostra que ele precisa ter agora mais gente no meio-campo e não perder o meio-campo? Eu acho que a gente pode ter mais uma surpresa de voltar a ser o outro Flamengo agora. É porque o resultado não está dado ainda. Não, eu sei, mas agora com a vantagem não é mais difícil. Mas ele fala isso, né, Mauro? Sim. O que foi? Não, o VP fala isso que você disse, isso que o Mauro falou, o VP na entrevista deixa bem claro e tem que ser respeitado, é o estilo dele. O Flamengo o contratou. Por isso que eu falei, a troca lá, quando foi feita, eu não concordei. Né? Já passou. Já passou, tem que deixar o cara trabalhar. Não concordo, não gosto, é uma opinião. Do Flamengo com três zagueiros, do Flamengo com o elenco que tem, com as peças que tem, ser um time que não propõe o jogo. sempre foi assim. Mas ele tem esse modelo, tem que ser respeitado, né? Vamos ver se vai dar certo. Deu certo por circunstância do jogo contra o Fluminense. Expulsões, o Flamengo eficiente quando teve a chance, né? Agora, eu quero ver o seguinte, quando tiver o Arrascaeta à disposição, bem, eu concordo com o Pascoal, ele não consegue se encaixar no sistema que começou o jogo contra o Fluminense. E que, na minha visão, não deu certo. Então, é isso aí, nação, mais um vídeo aí, né? Percebemos que o Flamengo já viajou para Equador, Tito, se não me engano, para poder enfrentar a década, porque deve estar desembarcando na madrugada de segunda para terça, deve estar desembarcando lá, né? Realizar um treino na terça e na quarta jogar. A situação do Flamengo na Libertadores é tranquila, acho que o Flamengo passa em primeiro lugar, mas isso aí não tem história, não, acho que o Flamengo passa em primeiro lugar tranquilo. Sobre o Fla-Flu ainda, repercutindo ainda, é aquilo, a situação do Pedro Gabigol, o Vitor Pereira querendo mexer na equipe, percebemos, com muito debate e vendo nos jogos também, que o Vitor Pereira vai adaptar a formação do Flamengo de acordo com a equipe adversária. A gente não vai ter mais, seja aquela equipe que o Flamengo tinha de anos anteriores que propõe o jogo, né? Tinha aqueles caras armados, os quartetos armadores ali como o Vitor Ribeiro e o Arrascaita, né? Então, aquilo, ele gosta de pontas, vamos dizer assim, que volta para marcar, né? Ou ter aquela obrigação tática e a situação do Vitor Pereira espero que melhore, né? Porque aquilo, quando o resultado não vir, aí a cobrança vai vir forte, né? Espero que ele consiga resolver aí e trazer o melhor para o Flamengo. Um ponto aqui, o Zinho chegou a falar sobre os três zagueiros. É a opinião dele, ele não gosta. Beleza? Só que, na minha visão, o Ayrton Lucas, ele só está se destacando nesse... O Ayrton Lucas só está se destacando no Flamengo porque ele está jogando com três zagueiros. Eu tenho certeza, se o Ayrton Lucas não estivesse jogando no esquema de três zagueiros e ele estivesse atuando como ala, dificilmente ele estaria se destacando porque ele jogando como ala, ele tem a liberdade de poder atacar. O Ayrton Lucas é um lateral muito ofensivo, então ele tem essa liberdade de atacar e voltar para recompor. Entendeu? Então, o Ayrton Lucas só está se destacando porque ele atuou como ala. Se ele estivesse jogando como lateral mesmo, dificilmente o Ayrton Lucas estava se destacando. É óbvio, é um lateral muito bom ofensivamente e defensivamente, mas se destacando como ele está se destacando jogando como lateral fixo ali, esquece. E a situação do Pedro Gabigol é aquilo. Resumindo aqui rapidinho, dificilmente o Pedro perde a vaga de titular para o Gabigol. Dificilmente. Ele vai ter que arranjar outro estilo de jogo, conversar com o Gabigol onde pode encaixar ele porque o Pedro não perde essa vaga por nada, sinceramente. E como eu disse, ele está se tornando um jogador intocável nesse Flamengo atualmente. Então, é isso aí. Tamo junto na ação. Valeu!